Nascemos imensidão e perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão. Abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida. Obedecer, entristecer, procrastinar sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Está na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossa alma. Nunca é tarde para replantar, nossa terra é de amor infinito, a semente vai germinar. É assim que a vida é. E é assim que a vida é.